Olá galera, como é que vocês estão? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo lindo? Espero que sim, vamos lá aqui com mais uma dica Fibra, tá vendo? Que é fibra nova, você compra em qualquer lugar aí E olha o milho Aí as pessoas vão me perguntar aqui, qual o tamanho, né? É geralmente 20 a 25 centímetros, tá vendo? 25 centímetros O tamanho da tala Aí, que aí quando você prender lá na gaiola As laterais, as pontas ficam pra fora E aí, pronto Eu uso isso aqui Tem aqueles, os portas pra o cara colocar milho Mas tem lugar, aqui na minha região é distante É em torno de 18 a 20 centímetros Então, quando tem o frete, uma coisa e outra Então aqui, ó Uma ideia simples e barata Você acha fibra em qualquer lugar É nóis, tamo junto Foi o resultado, tá vendo? A ponta pra fora, esse lado O outro lado aqui também tá pra fora, ó Tá vendo? O passarinho não se ofende Tá vendo? De maneira nenhuma ele vai se ferir com isso aí Essa é a minha dica pra vocês É nóis Vamos pra cima Desistir na opção, ó Pega esse bizu aí Vamos botar ali pra uns bichinhos, né? Esqueci aí, trouxe ali da rocha agora Uns milhinhos desse aqui Vamos ver Já tem milho esse ano, hein? Tem mais pra chegar Tamo junto, bora pra cima Os curiozinho adora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau